Bem-vindo a mais um vídeo do meu pai Música Oi gente, meu nome é Guilherme e eu sou o Caô. Vem gente, vamos conhecer essa casa junto? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, esse é o Guilherme, o Ikawa, meu filho, doi para a galera. Hoje ele está me ajudando a apresentar essa casa aqui, gente. Nós vamos conhecer essa linda mansão, fenomenal, está com um ótimo preço, apenas 3 milhões e 300 reais. Um condomínio de luxo aqui em Capão da Canoa, um condomínio já consagrado, condado de Capão. Gente, eu acabei de entrar aqui, aqui o Star dela com lareira, já com lustre, pé direito alto. A casa é linda demais, muito top a casa. Gente, aqui na entrada, eu acabei não filmando, a gente tem essa mesa que o Gui estava sentado aqui. E olha só, gente, o tamanho do luxo que a gente tem no pé direito aqui. Vamos conhecer essa casa comigo? Ela está com um ótimo preço, você que procura uma casa em condomínio vai se surpreender pelo que ela oferece. O preço que ela tem e a localização e o condomínio. Aqui já é um aparador com espelho, muito lindo demais. Aqui é papel de parede, gente, ó. A casa tem 450 metros quadrados e a casa é linda demais. A casa é muito linda, né, Gui? A casa é linda demais, minha gente. Ali é a lareira, gente, tem televisão. Já, olha o tamanho dessa sala de estar, gente. Olha quantas pessoas cabem aqui. Olha que é demais. Aqui tem um ripado que entrega com a sala de jantar, eu quero te mostrar. É fenomenal, gente, essa casa. Olha só, gente. Todo o espaço dela aqui debaixo. Pilo porcelanato, rebaixamento em gesso. A casa tem piso aquecido. Gente, a casa é demais. Está gostando da casa, Gui? Vamos lá conhecer a casa. Está com preço bom, né, Gui? Olha só. Aqui é a nossa sala de jantar. Nossa sala de jantar com lustre já aqui. Aqui, gente, ó. A nossa cozinha com um balcão aqui, com uma bancada aqui de granito, três poltronas. Aqui é a nossa cristaleira, gente, ó. Que demais a casa, ó. Ali é a nossa escada. Toda ela iluminada. Eu já vou te mostrar. Quero só te mostrar essa parte aqui atrás. Gente, aqui tem uma cozinha. Um espaço gourmet junto com ela. Temos uma churrasqueira ali. E tem um detalhe aqui nessa casa que eu quero te mostrar. Aqui, gente, ó. Tudo de mármore aqui. Aqui a nossa churrasqueira, ela é elétrica. Tem mais aqui duas bocas de fogão. Para você estar ligando. Vamos ver se eu consigo ligar aqui. Vamos ver se está ligando. Ó. Seu churrasco fica andando sozinho, meu cara. Não sei se está se preocupando, né? E assando. Alguns gaúchos não gostam, né? Mas é uma comodidade. Eu, particularmente, gostaria. Só não gosto muito do preço. Olha só, gente. Então, aqui, mais espaço de cozinha. Uma mega geladeira. Nossa torre quente. Armários em cima. Janela. Aqui, já um fogão cooktop com a coifa. Já aqui, gente. A casa é linda demais. Demais. Aqui, a gente tem uma área de serviço grande pra caramba. Armários aqui também, ó. Mais armários aqui. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Aqui, nós temos um banheiro auxiliar. Um banheiro de serviço. Pode ser usado. Por enquanto, não está sendo. Se você notou, na fachada tem uma garagem fechada. E ela acessa por aqui. Deixa eu te mostrar. Olha só. Aqui, uma garagem com dois carros. Tranquilamente. Mais armários aqui também. Olha só que demais. Vamos lá conhecer mais da casa? Gente, estou apaixonado por essa casa aqui. Ela está com ótimo preço. Eu quero vender ela pra você. Chama aí que eu vou te atender particularmente, exclusivamente. Essa semana, você acabou de achar a sua casa. Armários da área de serviço. Mais granito. Ali os junca já instalados. Vamos lá conhecer mais da casa? Quero te mostrar. Cara, pra mim, a melhor parte da casa é essa aqui. É a parte do churrasco lá, né, Gui? Vamos lá mostrar pra eles? Vamos lá? Vamos lá atrás? Olha só. Vamos lá conhecer, então. Já deixamos aberto aqui. Aqui é um espaço gourmet e eu quero te mostrar. Mas antes, olha só. Aqui, gente, olha só. Todo esse espaço aqui. Isso aqui é o sol da tarde. Bate aqui. Muito bom a iluminação aqui pergolado. Já com vidro, tá bom, gente? Aqui tem um espacinho, ó, que acessa o pátio lá na frente. E agora sim, vamos pra melhor parte da casa. A parte da festa. Aqui, outra churrasqueira. Todo de preto absoluto. Gente, um fogão a lenha lindo demais. Isso aqui, gente, é lindo demais, meu cara. Olha só que legal isso aqui. Olha que detalhe. Diferente. Olha só. Pra quem não sabe, gente, aqui na nossa praia, dá frio também. Nós temos as quatro estações bem definidas. Isso que é gostoso morar aqui no sul. Quando é quente, é quente. Quando é frio, é frio. Então, tem bastante épocas, né? Eu costumo dizer que no inverno as pessoas ficam mais bonitas. Elas ficam mais estilosas, mais ajeitadas. Olha só, meu cara. Uma bancada gigante. Mais outra churrasqueira elétrica. Mais outra chapa ali com boca de a gás. Micro-ondas, geladeira, freezer, cristaleira. Olha o tamanho dessa mesa aqui. Quantas pessoas eu acabei, Gui? Quatro, oito, dez pessoas. Uma mega televisão, uma Venax pra você estar gelando sua cerveja ou seu vinho ali. Vamos conhecer o quarto agora, lá embaixo, Gui? Vamos lá. Vamos lá o quarto de baixo, então. Vamos lá conhecer a suíte Terra. Você viu que espaço gourmet lindo que você tem aqui? Vamos lá. Ah, o Gui tá lembrando. Boa, Gui. Isso aí, Gui. Muito obrigado. Vamos mostrar o pátio aqui atrás, ó. Tem um pátiozinho pra você estender roupa aqui. Fica bem privativo aqui, né? Já tem vizinhos de todos os lados. Aqui vai as caixas dos gás aqui, dos botijão, né? Aqui acessa a área de serviço. Eu acabei não mostrando. Agora sim, Gui. Agora vamos lá mostrar o quarto de baixo pra eles. Vamos lá? Vamos lá, então. Tá gostando da casa, Gui? Esse é o Guilherme Oical. Eu tenho dois filhos. Eu tenho o William e o Guilherme. E o Guilherme tava pedindo pra vir vir ajudar. E com certeza tá ajudando no vídeo. Aqui, meus caros, ó. Aqui o lavabo. Olha que diferente essa cuba aqui, gente. E essa torneira. Olha que torneira diferenciada. Diferente, né, gente? Aqui, meus caros, tem o lavabo. Agora eu quero te mostrar a suíte terra. Toda casa comercial. Toda casa que esteja à venda. Apesar dessa não ser comercial. Uma casa que entrou à venda pra uma consultora. O proprietário partiu pro imóvel maior que esse. Entregou esse como parte de pagamento. Essa casa tem uma suíte terra. Ela tem a suíte do vovô. Aquela que, né, tá famosa aí. Que nem eu falo pro pessoal. Uma bela cama de casal. Uma televisão. Guarda-roupa aqui. Temos duas portas. Temos bastante espaço. Apesar de ser guardou pequeno, gente. Ele é bem alto. Vai até em cima, ó. Gente, a casa é linda demais. Tá com ótimo preço. Gente, a consultora que pegou essa casa. Ela parcela pra você. Ela facilita pagamento. Ela estuda imóvel de menor valor. Estuda imóvel na serra. Estuda imóvel na capital. Gente, é demais a condição de pagamento aqui. Agora, meus caros. O Gui tá esperando ali já, ó. Vamos lá. Vem lá em cima, Gui. Vamos lá, então. Vamos subir. Olha só, gente. Olha os detalhes aqui, ó. Aqui já toda a escada revertida. Travertindo. Com luminárias, gente. E vidro. Olha que legal esses detalhes aqui, ó. Demais a casa. Hoje eu tô com uma ajuda especial. Do Guilherme Oikawa. Né, Gui? Vamos lá conhecer. Gente. Aqui em cima tem três suítes master. Eu vou começar a mostrar a primeira suíte, que não é master. Que é essa daqui. Olha só. Acabamos de entrar aqui num quarto. Uma cama de casal. Olha que linda. Aqui a gente tem já o banheiro dela aqui. Deixa eu te mostrar. Aqui o banheiro, a cuba, sobrecuba, tudo de granito. Já com box, chuveiro a gás. Legal, né, gente? Aqui, ó. Guarda-roupa. Grande, espelhado. Deixa eu até abrir pra te mostrar aqui. Olha que legal essa decoração. Não tinha notado. Ó, abre aqui o guarda-roupa. Vamos lá ver outra suíte agora, Gui? Vamos mostrar pra eles. Ali já tem split, gente, ó. Papel de parede. Vamos lá ver outra suíte. Essa aqui deve ter uns 40 metros, essa daqui. Vamos acessar. Essa daqui, ó. Essa aqui é uma suíte do fundo. É uma suíte mais, vamos dizer assim, com cores femininas ou cores mais claras. Painel de televisão. Espelho. Aqui é uma penteadeira. Ela tem um terracinho aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Bacana, né? Aqui é o banheiro dela. Ó, até o tapetezinho tá combinando aqui, rosinha e tal. Com a toalha. E aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar aqui os detalhes aqui dos armários, ó. Bastante espaço pra você estar trabalhando aí com as suas coisas. Aqui tem uma banheira. São três suítes com banheira, tá, gente? São cinco suítes, sendo quatro. Sendo três master. Uma embaixo e quatro em cima. Olha só, gente, o tamanho do armário que a gente tem ali. É grande, né, Gui? Abra pra nós aquele armário pra mostrar pro pessoal ali, Gui. Enquanto eu mostro esse aqui. Aqui tem outro, ó. Abre só uma porta aí, tá bom. Ó, aqui tem outro armário. Muito espaçoso. Mais espaço aqui, quer fazer um home office no cantinho, quer botar o tablet aqui, né? O computador dá tranquilamente. Olha só, o Gui abriu pra nós ali. Nós temos três portas de vidro aqui. Muito espaçosa aqui, isso aqui também. Mais papel de parede ali. Gente, esse quarto é gigantesco. Olha o tamanho dele. Vamos pro próximo, Gui? Vamos mostrar pra galera o próximo? Vamos lá, então. Vamos mostrar o próximo dormitório. Já te mostro essa sala de estar íntimo. Vem cá, que eu quero te mostrar esse dormitório. Já vou começar aqui, ó. Acabei de entrar. Já temos armários aqui. Ó, bastante espaçoso. Bem entrado aqui do quarto. Aqui, ó. Aqui é o banheiro. Deixa eu te mostrar, ó. Bem entrado aqui é o banheiro. Ó, nós temos aqui um quarto branco. Mais espelhos aqui, ó. Gente, só puxar aqui e abre o armário, ó. Lindo, né? Aqui, gente, tem uma banheira de hidromassage também, né? Mas são três suítes master. A principal eu vou deixar por último, óbvio, né? E você vai se surpreender. É linda demais a principal. Olha só, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Nós temos, então, uma bela de uma cama. Uma bela aqui de um guarda-roupa grande. Olha só, gente. Quase um closet daqui até lá. E o Gui já estava experimentando a cama. Tá boa essa cama aí, Gui? Esse, Gui, cara. Olha só, papel de parede, espelho. Tudo prontinho pra você vir. Uma cama de casal. Mais poltrona aqui. Gente, mais armários aqui. Olha o tamanho do guarda-roupa. Ficou bacana demais. Agora eu quero te mostrar a suíte master. Ah, detalhe, tá, gente? Todas as suítes pisam aquecido. Aliás, a casa toda, tá bom? Aqui, meu caro. Olha só o tamanho desse Living Star. Aqui, pra você ver um filme, ver a Netflix, né? Disney mais. Agora, quem que já tem? Comenta aí. Ou, se você não sabe o que olhar, olha o corretor da praia ali, meu cara. Olha só um belo sofá. Um belo espaço. Climatizado, papel de parede, estante, uma televisão em curva pra não dar reflexo. Fica tudo que tá na casa. Olha a vista aqui do nosso lustre. Olha aqui a porta de entrada. Vamos lá conhecer a suíte master agora? Vem comigo, gente. Vamos lá. Olha só. Gente, nada disso aqui é combinado. Nada disso aqui é treinado. Eu e o Gui... Né, Gui? Esse é o Gui. Eu e o Gui decidi mostrar a casa. O Gui queria mostrar. Nós vamos mostrar, né, Gui? Agora vamos lá conhecer a suíte master, né, Gui? Olha só. Aqui é o banheiro já principal da suíte. São duas cubas. Cuba do casal. Olha que detalhe essa torneira aqui, gente. Torneira estilo cascata. Mais outra cuba. Mais uma banheira de ídolo aqui. Espaço do box bem grande. Chuveira a gás já. Aqui tudo porcelanataria que imita granito. Gente, a casa tá prontinha pra você vir. Olha o detalhe aqui, gente, do Gui, é só. Entrei no primeiro quarto. Acabei de entrar na suíte master. É a primeira porta. Vai dar de cara com aquele banheirão ali. Aqui, meu cara, ó. Esse Gui. Aqui, então, é, gente, a parte do close. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Abre a porta aí atrás, aí, ó. Do armário. Vamos mostrar o tamanho pro pessoal. Olha só. Bastante espaço aqui. Ali embaixo a gente tem também os gaveteiros. Tá bom, Gui? Tá bom assim? Ó, aqui mais espaço aqui. Mais espaço ali. O Gui acabou de abrir pra nós. Gente, é demais. Demais, demais, demais. E esse aí sou eu. Tudo bom? Boa tarde. Vamos lá conhecer a suíte master. A sua suíte master. Olha só. Muito espaço aqui. Vidro, papel de parede. É legal essa suíte, Gui? Olha só. Aqui, gente, é uma televisão, painel, lustre, ar-condicionado já split. Aqui a gente tem um freezerzinho, frigo barzinho. E aqui, agora, eu quero te mostrar. Quero te mostrar pra vocês a parte da sacada aqui desse quarto. Só fazer uma panorâmica aqui. Vou mostrar a sacada, Gui, pra eles. O que que é... Opa! O que que é a surpresa aqui, né, Gui? Que nós estamos na frente do lago aqui do condomínio-condado. Olha só. Tamanho essa sacada. E aqui, meu cara, ó. Você pode vir aqui. Ô, Gui, vamos experimentar essa cadeira pro pessoal? Vamos experimentar ela, eu e tu? Senta aí que eu vou sentar aqui. Olha só. Vamos experimentar essa vista que a gente tem sentado aqui, ó. Eu e o Guilherme estamos sentados aqui. Né, Gui? Tá boa a cadeira? Olha só. Gui tá um pouquinho pra falar. Estacionamento aqui na frente. O clube ali na frente, tá bom, gente? Tem um laguinho aqui que eu quero te mostrar. Olha só. Levantei um pouco aqui. Tem um laguinho ali que é a praia artificial, né? Dá pra você tomar banho, academia, sala de jogos, salão de festa. Fica tudo aqui na frente. A casa tem um lote super bem localizado no condomínio, meus caros. E ela tá com um ótimo preço. Aqui a sacadinha faz a volta. Gente, eu quero agradecer de coração vocês terem assistido o vídeo até aqui. Quero dar pra vocês os parabéns. A gente quer parabenizar vocês por assistir o vídeo até aqui. Vocês são demais. E quero, gente, agradecer, né? Que você tenha muita saúde. Tenha muita paz. Alegria no coração. E eu e o Gui damos tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, então, hein? Deus abençoe. Tchau.